Olá, sou a professora Ana Paula Marques, sou a diretora do agrupamento de Tomás Cabreira e gostaria muito que vocês viessem estudar connosco. Nós somos uma escola secundária de referência, simpática, com muitas atividades, somos um agrupamento bastante acolhedor e há espaço para vocês e gostaríamos que vocês viessem para cá, fizessem o secundário connosco, até porque nós temos atividades muito interessantes, diversificadas, temos todos os cursos e todas as áreas e também costumamos ter muito bons resultados nos rankings das escolas e nos resultados dos exames de ensino secundário no final do 11º e 12º ano e os nossos alunos costumam dizer que são felizes aqui, que encontram o seu caminho e que até é muito simpático, gostam de vir cá, depois falar connosco e matar saudades. Venham, nós cá estamos à vossa espera.